Olá, meus amigos e amigas aqui da TV Mais, uma saudação a todos vocês, que a paz de Deus esteja no coração de cada um. Sou Dom Pedro Cipolline, Bispo da Igreja Católica em Santo André e quero saudar vocês convidando-os para este momento de reflexão sobre a Palavra de Deus. Hoje, dia 10 de fevereiro, ainda estamos iniciando este ano e queremos as bênçãos de Deus para a nossa casa, nossa família, nossas atividades todas. E qual bênção melhor do que ouvir a Palavra do Senhor que está na Bíblia? Hoje, do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56, vamos ouvir. Navegaram para o outro lado e chegaram à região de Genezaré, onde a portaram. Assim que saíram da barca, o povo o reconheceu. Percorrendo toda aquela região, começaram a levar em leitos os que padeciam de algum mal, para o lugar onde ouviam dizer que ele se encontrava. Onde quer que ele entrasse, fosse nas aldeias ou nos povoados ou nas cidades, punha os enfermos nas ruas e pediam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de suas vestes. E todos os que tocavam em Jesus ficavam sãos. Palavra da salvação. Meus amigos e amigas, Jesus continuava sua missão libertadora, curando os enfermos, acudindo à aflição daquele povo. Muitos pediam a graça de chegar perto dele, tocar suas roupas, a orla de suas vestes. Ele atendia a todos que o procuravam, sem distinção. Como é bonito ver a atitude de Jesus que acolhe. Somos chamados todos a acolher nossos irmãos também. Não ver no outro, em primeiro lugar, uma ameaça, um inimigo, uma pessoa que te faz mal, mas um filho, filho de Deus. Tal é a qualidade de quem é generoso, tem prazer em ajudar os outros, estimula os que são tímidos, procura compreender cada um na sua história de vida, não perde o humor, mantém a alegria, tem sempre uma palavra de esperança. Isso faz o mundo ser melhor. E tantas e tantas pessoas vivem assim. Mas, infelizmente, sabemos que tem o domínio do egoísmo, onde o ego impera e onde a agressividade, os problemas que brotam do interior, da psicologia da pessoa, vão acumulando a violência de cada dia. Mas é preciso vencer o mal fazendo o bem, como Jesus fez, porque ele garante a nossa vitória. Quem está sempre alegre, mesmo nas horas das adversidades, cabe-nos imitar Jesus e vivermos satisfeitos, pois o segredo da felicidade consiste em fazer os outros felizes, em que pese hoje ser difícil acreditarmos nisto. Mas é essa atitude positiva, proativa e em direção ao próximo que que Jesus nos ensina. E que, graças a Deus, milhares e milhares de seguidores seus praticam. Você também deve ser um deles. Fazer este bem que vence a maldade de cada dia. Quero saudar todos vocês que me ouviram até aqui e também mandar um abraço fraterno, uma bênção a todos os ouvintes, nossos telespectadores aqui da TV Mais, que moram na cidade de São Caetano. Uma bênção a todos vocês. Vocês que também fazem parte da nossa diocese de Santo André e todas as pessoas de boa vontade. Você que às vezes está doente, que está nos vendo aqui pregando a palavra de Deus. Coragem! O Senhor está contigo, está bem pertinho para te confortar, animar, defender e sobretudo abençoar. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique em paz, fique com Deus no seu coração. Amém.